Meus amigos do seu e do meu, Pedro Entre Amigos Henrique E hoje eu tô aqui pra vocês Pra dar uma dica de um aplicativo que eu uso Que é muito legal Que é um aplicativo pra Para baixar playlist de música, beleza? Então eu uso muito o Spotify Esse aqui eu vou clicar pra mostrar pra vocês Vamos lá, vamos entrar no Spotify Bom, primeiro gente, eu vou mostrar pra vocês Ele custa um pouquinho entrar Né? Porque tem muita música É... Eu vou mostrar pra vocês Quantos números de músicas eu tenho na playlist Quantas músicas eu tenho, primeiro Pra mostrar pra vocês Vai entrar já já Ele demora um pouquinho Mas é porque é assim mesmo Tá carregando Prontinho, carregou Beleza? Então aqui eu vou entrando nas minhas playlists aqui Ó, aí eu vou aqui em playlist Ó, apertei playlist Aí vai aparecer todas as minhas playlists Beleza? Tem uma até que já tá aqui Então, vou clicar em uma delas aqui Vocês vão ver Olha quantas músicas eu tenho aqui Depois eu vou dizer o total delas Tá bom? Olha aqui É muita música mesmo Muita música Que eu baixei na playlist E... Tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Que vocês podem fazer também Tá? Que vai ficar muito legal Aqui Tá vendo? Eu vou passar rápido Porque senão Vai demorar muito Tá vendo? Bom Olha aqui Tem música pra caramba Viu? Isso Uma delas Viu? Isso é uma delas Eu tenho várias playlists Aqui Acabou Aí aqui Eu vou dizer pra vocês Quantas músicas tem Tem setecentas e setenta Olha só Setecentas e setenta músicas Olha só quantas músicas A de baixo A playlist de baixo Tem Trezentos e trinta e duas Trezentas e trinta e duas E a outra de baixo Tem Duzentas e cinquenta e duas Tá? A outra Tem É... Cento e cinquenta e três Olha só Pra vocês verem A outra de baixo Tem Cento e cinquenta e duas É Cento e cinquenta e duas Eu já falei aqui Essa aqui Tem Cento e quarenta e nove Cento e quarenta e nove A outra Tem Cento e sessenta e duas Olha só Essa aqui Tem Cento e quarenta e nove A de baixo A de baixo A de baixo É Cento e vinte e nove Cento e vinte e nove Tem de baixo A outra Tem Trezentos e oitenta E a outra A outra aqui também Tem Trezentos e sessenta e sete A outra de baixo Tem Trezentos e trinta Tá? A outra tem Trezentos e cinquenta e seis Cinquenta e seis Cinquenta e oito Trezentos e cinquenta e oito Desculpa A outra de baixo Tem Cento e cinquenta e sete Você mesmo pode escolher o título Que você quiser colocar na sua playlist Beleza? Aqui eu escolhi os meus A outra Tá vendo? Aqui tem só Músicas Bastante quantidade de música Tá? Agora eu vou ensinar a vocês uma coisa Vocês querem baixar uma playlist? Eu vou ensinar aqui Ó Tá vendo? Esse Aqui em cima Pera aí Eu vou mostrar pra vocês É Deixa eu sair aqui Pera aí É aqui embaixo É aqui Ó Tá vendo essa seta aqui em cima? Aqui em cima no cantinho Essa seta Que tem um fone de ouvido Certo? Você clica nela aqui Aqui em cima Beleza? Aí você vai criar Vai apertar aqui o teclado Vai aparecer Teclado Beleza? Aí você vai Escrever o nome da sua playlist Né? Vamos dizer Que o nome da playlist Seja É Playlist Playlist do Pedro entre amigos Certo? Aí vai Pra aí você vai escrever Playlist Aí quando você terminar Você vai clicar Essa setinha verde aqui Pronto Aí já vai estar pronta A sua playlist lá em cima Aí ela vai aparecer Desculpa Aí ela vai aparecer Pera aí Deixa eu Pra isso que saiu Vai aparecer lá em cima Antes dessa Entendeu? Então São várias playlists Que tem aqui A outra coisa Que você pode fazer também Vou mostrar aqui pra vocês Ó Aqui Tem algumas opções Que você pode Fazer aqui Adicionar músicas Como você pode Adicionar músicas? Você vai apertar aqui Você Por exemplo Pega uma música Bota na playlist Por exemplo Você pega uma música Eu não vou tocar uma música aqui Porque não pode Então você clica nessa música aqui Aí você vai vir aqui Ó Você vai vir aqui Aí tá vendo Essas três setinhas aqui Essas três setinhas Você vai apertar Essas três setinhas E ela vai lá Ó Claro que eu não vou apertar Pra ir lá Aí tá vendo? Aí que tá Adicionar a playlist Aí você vai apertar Adicionar a playlist Entendeu? Claro que eu não vou fazer isso Né? Lógico Aí você vai apertar Adicionar a playlist E vai clicar aqui O nome da playlist Pressiona o dedo aqui Aí vai aparecer aqui Uma setinha Dizendo que a música Foi adicionada A sua playlist Qualquer música que você quiser Ou se você quiser Pressionar Se você quiser Desculpa Melhor dizendo Se você quiser Colocar a playlist Só do artista Você pode também Fazer a mesma coisa Agora aqui tem umas opções Por exemplo Tornar colaborativo Aqui tornar não colaborativo Porque já tá colaborativo Então Tornar colaborativo É pras pessoas Verem a sua playlist E elas vão curtir Vão É Seguir você E aí Todas as pessoas Vão ver as playlists Que você baixou Beleza? Então É muito fácil Você lidar com a playlist Ó Muito fácil Eu tenho várias playlists Aqui Bom Aqui Tem a opção Tá vendo? Aqui tem várias opções Tem várias opções Aqui tem outras coisas Outras funções dele Beleza? Aqui Tem Aonde você Aqui vai aparecer Quando você apertar Numa playlist Vai aparecer Aqui embaixo também Aí vai aparecer Em verde Que ela tá tocando Certo? Como Aqui Não tá entrando E outra coisa também Que eu quero mostrar pra você Aqui Aqui do lado de fora Tem outras opções De playlist Ela tá carregando um pouquinho Ela tem outra opção De playlist Vou Peraí que eu vou entrar E vou sair de novo Peraí Peraí Deixa eu entrar e sair de novo Vamos entrar e sair Entrar de novo Vamos lá Bom Tem outras opções De playlist Você pode Baixar Você pode ouvir a música Agora Tem uma coisa Que eu queria falar pra vocês Bom O meu é pago O meu é pago O meu sistema Que é pago Então Eu escuto música Offline Quando por exemplo Não tem internet Em nenhum lugar Eu posso ouvir música Em qualquer lugar Tá vendo? Tem outras playlists aqui Aí você pode escolher Várias opções De várias opções De músicas aqui Você pode clicar Numa playlist dessa Pode ouvir Né? E aí você vai escolher A música que você quer Beleza? Aqui ó Tem várias playlists aqui Você pode escolher Alguma música daqui Né? Por exemplo Se quiser música Atual Tem música atual E é muito bacana Outra coisa Que eu queria Explicar pra vocês Gente É o seguinte Quando é pago Não tem propaganda Então o que que acontece? Você ouve a música Sem interrupção E você pode ouvir Offline Por exemplo Se você tiver um lugar Não pegar a internet Você pode ouvir Sua playlist tranquila Outra coisa Que você pode fazer O que eu fiz aqui Por exemplo Essa playlist aqui Tá vendo essa playlist aqui? Vou mostrar pra vocês Ó Essa playlist aqui Ela é Ela é Baixada Tá aqui ó Quando tá essa satinha verde aqui É porque eu já baixei ela Então eu posso ouvir ela offline Qualquer uma que esteja baixada aqui Eu posso ouvir offline Então gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham entendido Aqui Né? O Spotify é um aplicativo muito bom Não é difícil mexer com ele Né? Você aprende rápido Então se vocês gostarem desse vídeo Deixa o joinha Aliás deixa o joinha Antes e depois Se você puder Ou antes e depois Beleza? Pra ajudar aqui Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Então basicamente é isso Aqui são todas as playlists que eu tenho Ó Já mostrei pra você todas Ó Todas elas eu tenho aqui Tá? São todas baixadas É E de noite eu escuto Uma dessas playlists Essa aqui Já tá até Tem uma aqui que já tá até Tocando Mas eu não vou botar a música agora Que não pode Então é isso aí gente Espero que vocês tenham entendido direitinho Tá? Eu queria agradecer muito Desculpa aí a demora de ter entrado o aplicativo Porque demora um pouco a entrar Então Valeu gente Então partiu Valeu Um beijo no coração de todos Tá bom? Um beijo no coração de todos Tchau 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 Tchau